O trio é acusado de fazer um verdadeiro arrastão pela cidade. Neste vídeo, Alexandre Mesquita de Souza, de 21 anos, aparece armado, roubando dinheiro do caixa de um supermercado. Ele ainda foi violento e agrediu uma mulher. Foram violentos, eles desferiram socos em um dos operadores de caixas, apontaram armas pela cabeça, aquele negócio todo. Várias pessoas foram até a central de flagrantes para prestar queixas contra os jovens. Além de Alexandre, Lucas de Oliveira Santos, de 25 anos, e Matheus Figueira, de 23, foram presos suspeitos de praticarem assaltos em comércios de Goiânia. A Guarda Civil Metropolitana chegou até os suspeitos através de uma denúncia anônima. Depois que assaltaram o mercado, os suspeitos fugiram neste carro e acabaram localizados no setor Jaó. Eles tentaram fugir e ainda trocaram tiros com a GCM. E há dias esse pessoal estava fazendo assalto nas mediações e vieram até para o setor Coimbra, que temos fato aí que eles fizeram assalto numa panificadora e também numa pamonharia. Matheus foi baleado de raspão, socorrido e levado até o hospital. Ele é o único que não tinha passagens pela polícia. O Lucas tem passagem, o Alexandre tem passagem por assalto, inclusive tem condicional lá da cadeia de Uruaçu. O Lucas tem passagem por assalto, inclusive tem condicional lá da cadeia de Uruaçu.